Sagitário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, a atmosfera será positiva e gratificante no que diz respeito aos relacionamentos, a sorte está do seu lado, se você perder muito tempo com bobagens, ficará exausto, não procure mais os motivos de seu cansaço, você poderá se expressar de forma mais espontânea e livre, não perca essa oportunidade, sua vida amorosa dominará e equilibrará seus níveis de energia, mostre-se como você é, juntamente com suas necessidades reais, você encontrará apoio útil, que se tornará realidade no próximo mês, é um bom momento para fazer contatos, Seu bem-estar interior se beneficiaria se você se concentrasse um pouco mais nos confortos do lar e melhorasse sua vida diária nesse sentido, humor, a conjuntura é perfeita para entrar em uma conversa que você acha difícil, pois você esclarecerá as coisas, você se sentirá mais despreocupado, O que lhe permitirá fugir de uma questão importante que ainda não foi respondida, você terá grande satisfação ao passar tempo com um amigo que precisará de todo o seu apoio, amor, você terá uma melhor compreensão dos aspectos misteriosos do amor, Avance sem medo em direção a novas possibilidades, você tem muito a ganhar, não pule as coisas, sua vida amorosa lhe trará muitas satisfações, seja ousado e audacioso e você se surpreenderá com os resultados, Sua audácia é extremamente encantadora, você pensou em suas necessidades pessoais e está pronto para conversar sobre elas com seu parceiro, Cabe a você criar a atmosfera perfeita para que tudo corra bem, pense em vê-las e boa comida, dinheiro, você vai se movimentar muito rápido hoje, A atmosfera será calma e as colaborações darão frutos, hoje você terá facilidade para superar obstáculos administrativos e será muito bom em evitar outros, Alguém mais jovem do que você será seu melhor apoio e alguém com quem poderá contar positivamente, Trabalho, você se sentirá muito bem e envolvido em seu trabalho, exponha seu ponto de vista, Hoje será um dia ideal para tudo relacionado a assinaturas oficiais e transações de qualquer natureza, Seus argumentos triunfarão, especialmente se você trabalha com negócios, este é o momento de redobrar seus esforços, Tenha um bom dia Sagitário, até amanhã!